O que que pra você é viver de organização? Na verdade é a minha vida, porque o que que acontece? Eu faço questão de dizer isso diariamente, porque é um privilégio você trabalhar com o que você ama. Eu amo trabalhar com organização, eu amo transformar a vida das pessoas com organização. A cada trabalho que a gente desenvolve, que a gente finaliza, que o cliente olha e vê o resultado desse trabalho e fica numa alegria, num entusiasmo, inclusive tem uma cliente que ela tá passando por um problema muito sério de saúde e com o problema de saúde você tá contando, assim, desanimada, desestimulada de se cuidar. Finalizando a organização do closet dela, que é o que se facilita todos os itens que você tem dentro, não só do seu armário, suas bijoutes, quando ela viu tudo e ela, no dia seguinte, ela se arrumando, veja aquilo que tem preço, Lucie, você vê a pessoa se resgatando ali de uma fase ruim que você tá passando e tendo as coisas organizadas, ter ânimo pra poder se arrumar, olha, isso não tem preço. Então, eu posso dizer que com essa fala aí, viver de organização pra você é algo que te dá prazer em levar qualidade de vida e bem-estar pra as outras pessoas. Totalmente. Não é só dinheiro e você com toda certeza concorda, não é só o valor que a gente realmente é remunerada muito bem, mas é a satisfação de ter o cliente satisfeito e feliz, isso não tem preço.